Marcelão, e aí? Topa o desafio? Vai. O desafio aí foi lançado e eu topo qualquer hora pra cá. Pode vir aí que nós vamos confrontar pra ver o que vai dar aí. Você quer esses 40 quilos seu aí? É meio complicado, hein? Marcelão, deixa eu fazer a sua apresentação. Você tem um metro e quanto? Tenho dois metros. E essa calça é quanto? Filma aqui o pé dele, Rafaelzinho. 50. É, mostra os músculos aqui do Marcelão. Olha aqui. É, mas você não pega muito não, né? Calma, vai devagar aí, porque... Marcelão, o nosso vídeo fez o maior sucesso você me segurando. Será que você daria conta? Eu engordei dois quilos? Será que você toparia me pegar de novo no colo? Mas por que você tá querendo ser pego novamente? Não, é porque fez sucesso, né, Marcelão? Não, mas vamos ficar por aí mesmo. Deixa quieto que você tem umas fantasias meio malucas. Eu não vou ficar pegando você mais, não. Porque você tem umas fantasias meio malucas. Marcelão, então você topa o desafio? Tá topado, o desafio tá lançado. E pra quê? Pode vir aí que nós tamo aí. Vê se você dá conta. Essa magreza sua vai dar pra você não, meu filho.